Olá, Fabrício Benencio aqui. Um vídeo um pouco diferente hoje, num local um pouco diferente. Algumas pessoas pediram, né? Falaram, Fabrício, faz um vídeo externo, em locais diferentes e tudo mais. Estão experimentando aqui. Não sei como que vai ficar. O vídeo externo tem algumas particularidades, né? Então a questão da luz natural aqui não é algo que a gente pode controlar. Tem a questão aqui do som também relacionado ao vento. Então não sei como vai ficar esse primeiro vídeo. Deixe aí nos comentários o que você achou no final aqui desse estilo. E se ficar legal, eu vou fazer alguns vídeos assim, um pouco mais informais, vamos dizer assim. O assunto que eu quero conversar com você nesse vídeo é, na verdade, mostrar para você um depoimento, um estudo de caso. De uma pessoa que deixou um comentário aqui em um dos vídeos do YouTube. Eu fiquei realmente extremamente feliz ao ver. Eu vou mostrar realmente esse estudo de caso na prática. E assim, por que eu resolvi fazer isso? Quando eu estava na busca pelos resultados que eu tenho hoje, eu já sabia como que funcionava. Depois de estudar, eu já entendia que a mente que era a realidade, que precisava sentir coisas diferentes e tudo mais. Mas, muitas vezes, a fé fraquejava. E ver depoimentos de pessoas que usavam aquela técnica que eu estava usando e que tinha um resultado era algo que me fortalecia. Então, o objetivo de eu passar isso aqui para você hoje é exatamente isso. Uma das técnicas que eu mais converso aqui com vocês, que é sobre aformações. E tem o depoimento de uma pessoa que usou uma das afirmações para ter um resultado realmente extraordinário. Então, eu vou ler aqui mesmo o depoimento para você ver exatamente o resultado que essa pessoa teve. Então, olha só o depoimento do Marco Túlio Gomes. Diz assim, olha. Quero deixar meu depoimento, pois acredito que ele dará força para continuar. Sou adepto da lei da atração desde 1999, quando conheci o livro Querer é Poder, de Orison Marden. Na ocasião, este livro mudou a minha vida. Porém, passados 15 anos, me encontravam em dificuldades novamente. A lei da atração é algo que, após a descoberta, precisa ser exercida rotineiramente para que as crenças limitantes e paradigmas não voltem a comandar nossa vida. Eu me afastei dela por um tempo e por isso me perdi. Busquei novamente os ensinamentos, só que com o avanço da tecnologia, não mais por livros e sim na internet. Passei por muita gente boa e também por muitos charlatões que só querem arrancar dinheiro da gente. Um dia vi um vídeo seu, Fabrício, em que você falava de afirmações. Achei interessante, pois devido a crenças limitantes, eu não me dou muito bem com afirmações. Após ver mais vídeos do seu canal, baixei um áudio de mensagens subliminares que você disponibiliza para usar antes de dormir. Além disso, eu criei a formação. Olha aí, que é a parte mais importante. Por que eu ganho 8 mil reais por mês? Por que eu ganho 8 mil reais por mês? Por que o dinheiro vem até mim de maneira fácil e constante? Eu trabalhava em uma empresa e não estava satisfeito e ganhava 2 mil reais por mês. Pedir demissão, deixa eu só fazer um adendo aqui para deixar claro, essa aqui é a afirmação ou a formação. Às vezes eu faço algum vídeo assim e as pessoas falam, ah, mas você não falou qualquer afirmação está aqui, porque eu ganho 8 mil por mês. Pedir demissão e voltei para uma atividade que eu gosto, mas é arriscada, que é trabalhar com vendas autônomas, sem salário fixo, sem ajuda de custo, apenas comissão. Toda vez que me vem um pensamento ruim ou medo de ficar sem dinheiro, eu repito estas afirmações e isso já faz 30 dias direto. O resultado é que neste mês de novembro, no total, eu ganhei entre comissões e outros meios o valor de 7 mil 433 reais e 56 centavos exatos. Não são os 8 mil de minha formação, mas em 30 dias eu saí de 2 mil para este valor. Olha aí, em 30 dias eu saí de 2 mil para este valor. A você que estiver lendo este depoimento, ou você que está vendo o vídeo agora, que eu estou mostrando aqui para você, eu não conheço o Fabrício, olha só, eu não conheço o Fabrício, não comprei nenhum treinamento dele ainda e estou aqui por livre vontade. Digo a você, acredite, a mente é a coisa mais poderosa que existe, porém, junto com o pensamento é preciso ter a emoção e a ação. Não adianta ficar pensando deitado no sofá, é preciso agir de alguma maneira. Eu nem imagino o que aconteceu para me aparecer em tantas vendas, sério. Eu continuo com a formação de 8 mil e hoje são 3 do 12 e eu já tenho mil reais de comissão. Isso porque nem saí de casa para vender ainda, pois está chovendo muito. Os clientes me acham não sei como. Fabrício, obrigado de coração por seus ensinamentos. Obrigado por disponibilizar tanto material de forma gratuita, pois não é sempre que temos condições de pagar com tão valiosas palavras e técnicas. Continuo acompanhando você em seu canal e tão logo me estabilize e quero retribuir o bem que você me fez. Deus te abençoe e mais uma vez, muito obrigado. Muito bacana, né? Sinceramente são depoimentos como esse que fazem todo o trabalho que vale a pena. Inclusive, se você já utiliza alguma dessas técnicas de aformações ou as questões das mensagens subliminares, enfim, se você tiver algum resultado, coloca nos comentários aqui para mim. Pode ser que eu faça um vídeo também falando sobre esses resultados. Pode ter certeza que, às vezes a gente fica um pouco receoso de falar do que está acontecendo, mas isso pode ser de muita ajuda para muitas outras pessoas. Então, se você tiver alguma experiência assim, deixe aqui nos comentários também. E além, obviamente, do resultado incrível e em pouco tempo que ele teve, uma coisa que me chamou a atenção foi exatamente falar, olha, eu não comprei nada do Fabrício ainda. E eu mostrar isso aqui para você pode ser, entre aspas, poderia ser considerado, entre aspas, um tiro no pé. Porque, obviamente, eu vendo as reprogramações subliminares, daqui a pouco, daqui a algumas semanas vai estar aberta as inscrições para o Reprogrames. E, então, assim, só que eu não tenho nenhum tipo de problema com relação a isso, de medo. Ah, mas se eu mostrar isso, será que as pessoas não vão comprar? Sinceramente, o meu sentimento de prosperidade hoje é muito grande, eu não tenho a menor preocupação com isso. E eu quis realmente mostrar isso aqui para eliminar um paradigma que algumas pessoas têm. Eu já recebi vários e-mails de pessoas falando assim, ah, Fabrício, eu quero muito mudar a minha mentalidade, eu quero muito ter resultados, mas para tudo precisa pagar e eu não tenho dinheiro e, olha só, isso aí é uma evidência que, claro, não precisa pagar. A questão é óbvio, né? Se você tem condições, às vezes, de ter um conteúdo passo a passo e tal, é óbvio que é melhor, mas se não for a sua condição no momento, simplesmente aplique. Aplique o que eu falo aqui e outras técnicas também, que outras pessoas ensinam, que certamente funcionam bem. Funcionam mesmo, funcionam mesmo. Às vezes, a gente não dá valor àquilo que a gente recebe gratuitamente, sabe? Infelizmente, isso é um problema que a gente tem, às vezes, se a gente comprar um livro, a chance da gente ler é bem maior do que se a gente receber esse livro de presente, pelo menos na maioria das vezes. Então, dê valor realmente ao que é passado gratuito aqui e aplique, sabe? Aplique. Essa questão das afirmações é incrível como que funciona. É incrível, tá? Se você não entende, não sabe exatamente como criar afirmações, tem o meu Guilherme gratuito, o Reprograme Sua Mente, onde eu explico isso passo a passo. Você pode baixar ele clicando no primeiro link aqui da descrição, tá certo? Espero que você tenha gostado desse depoimento. Para mim, como eu estou dizendo, é realmente fantástico ver isso. É o que faz realmente tudo valer a pena. E assim, o último conselho mesmo, aqui antes de terminar o vídeo, aplique, mas sem, vamos dizer assim, sem pressa, sem, ah, tem que acontecer em tanto tempo, sabe? Esse resultado, por exemplo, que eu estou te mostrando aqui, você pode ver, foi em 30 dias, mas pode ser que não aconteça em 30 dias, pode ser que seja antes, pode ser que demore um pouco depois. Se você fixar muito, né? Essa questão, é... Tiver muita ansiedade com o resultado, se você acompanha aqui, você sabe que essa ansiedade realmente que atrapalha tudo, tá certo? Deixa um comentário aqui, falando o que você achou desse vídeo, tanto do conteúdo aqui do depoimento, como do estilo de vídeo também, se você achou legal. Se você gostou, dá um like. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Certo? É isso, um grande abraço e até a próxima.